Você é fã de filme de suspense, gosta de ficar preso na cadeira do começo até o fim Então hoje eu tenho 4 dicas de suspense pra você que acabaram de chegar nos streams Alguns filmes são inéditos, outros não, mas todos valem muito a pena ser conferidos Vamos lá? Lançado em 2019, mas inédito no Brasil, o suspense de ficção científica Synchronic Voltou a ganhar popularidade agora que está disponível no catálogo da Netflix E o filme é muito bom, ele é estrelado pelo Anthony Mack, o nosso novo Capitão América E o Jamie Donner, de 50 tons de cinza E traz a dupla com paramédicos que são chamados para socorrer vítimas de uma série de acidentes catastróficos em Nova York Eles vão descobrir que as mortes estão ligadas a uma nova droga capaz de alterar a realidade E sim, causar efeitos bizarros e sobrenaturais O filme conquistou 79% de aprovação no Atleto Mates É uma viagem de ácido muito louca que causa cenas extremamente sufocantes E de deixar você de cabelo em pé É muito bom Querida Alice, Amazon Prime Video O suspense psicológico ocupa a terceira posição entre os títulos mais vistos da plataforma Na trama, a indicada Oscar, Anna Kendrick, interpreta a personagem título Que é convencida pelas amigas a mentir ao namorado E se juntar a elas em uma viagem de fim de semana No entanto, ela acaba percebendo que as mentiras podem ter consequências mais graves do que ela e suas amigas podem imaginar É muito legal o filme porque ele reflete sobre os perigos de uma relação psicologicamente abusiva Começa de uma maneira ali de leve, mas o filme vai ficando cada vez mais intenso e sufocante O filme conquistou 83% de aprovação dos críticos Lançado no Amazon Prime Video, Dr. Sono é a sequência do clássico Iluminado Adaptado para os cinemas de 1980 pelo Stanley Kubrick E até hoje considerado um dos filmes de terror mais icônicos da história O maravilhoso Mike Flanagan, de A Maldição de Residência em Rio e o Ija Origem do Mal Consegue a proeza de unir os universos do livro de Stephen King com o filme comandado pelo Kubrick E ele faz isso de maneira brilhante A história volta a acompanhar o Danny, o menininho do primeiro filme Conseguir sobreviver a uma tentativa de homicídio por parte do pai Que tem que voltar ao Hotel Overlook E o filme é uma viagem ao inferno Vale muito a pena assistir E eu acho que ela já bebeu demais E eu acho que você tem que calar a boca Peraí, vai contar Me larga! Para! Ela tá ali! E pra encerrar, a persexão nas alturas The Let, filme que chegou agora no Amazon Prime Video Ele parece muito A Queda Quem gostou de A Queda Ele tem mais ou menos a mesma pegada E a história acompanha duas amigas Que vão acampar e escalar uma montanha extremamente perigosa Mas chegando lá, elas encontram um grupo de homens Que convidam elas pra beber e passar uma noite Quando elas não aceitam os avanços inoportunos deles Uma das garotas é assassinada E a outra filma tudo E agora ela vai ter que escalar a montanha sozinha Sem equipamento Desesperada Machucada Enquanto eles seguem ela Mas eles tem todo o equipamento necessário É um filme de terror B É um pouco genérico Mas cara, que nervoso Eu fiquei Eu fiquei do começo até o final desse filme desesperado Porque essa mulher vai passar cada coisa E você torce muito por ela Mas nada é favorável pra que ela sobreviva E o diretor, ele consegue transmitir isso de uma maneira Que realmente é uma tensão absurda nas alturas Eu achei ele quase tão bom quanto A Queda A Queda pra mim foi muito bom Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Eu amei Mas esse filme também é uma tensão nas alturas impagável Eu quero que você assista e depois você me conta Quando o bicho pegar pro seu lado Não esquece que eu tentei ser legal Eu espero que você tenha gostado das minhas 4 dicas de suspense Eu venho depois com 4 dicas de filmes de terror Que acabaram de estrear no streaming E eu quero que você assista Conta aqui embaixo quais você já viu Quais você vai ver E o que você achou das minhas dicas Um grande beijo Uma ótima maratona de filmes pra você